Meu pai nunca permitiu que tivéssemos amigos hebreus. Eu não tenho a menor dúvida. Mas logo a situação do nosso povo irá mudar. Nós seremos livres. Como pode ter tanta certeza? Você estava lá, Ana. Você viu. Deus é mais forte do que tudo. Se nós estamos aqui agora juntos, é porque é a vontade dele. Você não sente a mesma coisa? Sinto. Mas você pode morrer, Oseias. E eu não quero que nada de mal te aconteça. Me disseram que se eu não me covasse ao farol, eu seria morto. Mesmo assim, eu fui fiel à minha fé. Eu estou aqui, vivo, para poder clamar a Deus e testemunhar a libertação do meu povo. E quem sabe... até... me casar, construir uma família. E alguma coisa me diz, Ana, que você faz parte dos planos de Deus para a minha vida. que você faz parte dos planos de Deus para a minha vida. O que significa isso? Pai? Minha filha é escravo miserável. Eu te mato, seu maldito. Para, pai. Para, pai. Toda essa é a sua vingança, não é? Se eu matei seu pai, você vai desgraçar a minha filha? Claro que não. Eu respeito muito sua filha. Você é um cretino pervertido. Você está bem? Sim, ele não... Será castigado até a morte por isso. Ele não me forçou nada. O quê? É exatamente isso que está ouvindo. Roséas não me forçou a nada. Eu também quis beijá-lo. Jamais passaria pela minha cabeça de se respeitar, Ana. Pelo contrário. As minhas intenções com a sua filha são as melhores possíveis. Você não sabe com quem está falando. Você não passa de um escravo. Você não é nada. É menos que nada. Você não tem que ter intenção nenhuma com a minha filha. Desgraçado. Não, pai. Fique fora disso. Se o senhor fizer isso, nunca mais fale comigo. Está ouvindo? Eu não serei mais sua filha. Vamos para casa agora. Venha. Temos muito o que conversar. Isso não acabou. Fique longe da minha filha, ouviu bem? Não terá o mesmo destino de Nú. Onde já se viu a minha própria filha? A minha princesinha com um escravo? Você tem ideia do absurdo que você fez? Sai as escondidas para se encontrar com aquele hebreu? Ele é hebreu? Eu também sou. A minha mãe também. Eu aposto que a sua mãe está acobertando isso. Foi ela que botou essas ideias malucas na sua cabeça. Não, não. Ela também não aprova. Ela tentou me dissuadir. Ela sabia de tudo e não me contou nada. Ela vai se ver comigo. Deixa a minha mãe fora disso. A responsabilidade é toda minha. Você é minha, filha! A responsabilidade é minha! Eu devia ter matado aquele infeliz. Não, pai. Não, pelo amor de Deus, não faça nada, não. Eu só não o matei. Porque eu teria que dar explicações. Sabe como eu me sentiria? Tendo que contar a todos que a minha filha única, o meu tesouro estava... Não, isso não. Ana, vem cá. Eu só faço isso por você, minha filha. Pelo seu bem. Será que você não entende? Eu sonho com você casando com um nobre egípcio, tendo uma vida digna, confortável, repleta de glórias, com segurança por uma princesa que você é. Eu só quero a sua felicidade, minha filha. Pai, o que eu sinto pelo azéria é de eu nunca sentir por nenhum homem na minha vida. E eu acho que eu nunca vou sentir. É isso que o senhor quer pra mim? Uma vida incompleta? Você não sabe o que está dizendo. Eu acho que eu nunca tive tão certa na minha vida. Isso é um delírio da sua cabeça. Vai passar. Não vai passar, pai. Não vai. O senhor não pode controlar o meu sentimento. Chega! Chega! Está proibida de sair à rua. Não, o senhor não pode fazer isso. É o meu trabalho. Eu não quero saber. E se você ousar me desobedecer? Ana, se você voltar a ver esse rapaz, eu juro que eu mato. É isso que você quer? Vê-lo morto? Não, não. Você não está me dando outra escolha! Não, pai! O senhor vai não, pai, por favor! Vai, por favor, pai! Arranca! Arranca! Largue isso! Venha comigo! O que mais virá por aí? Boa coisa não é. Algum problema? Diga ao miserável do seu neto que se ele voltar a se encontrar com a minha filha, será a última coisa que fará na vida, entendeu bem? Terá o mesmo fim que o pai dele. Mas o que foi que eu já... Ele anda se engraçando para o lado de Ana. Não se contentou em ter desafiado o rei? Agora quer me afrontar também? Eu não vou avisar novamente. Bom, seu trabalho. Levanta as mãos para o céu que a Puk não acabou contigo ali mesmo. Eu achei que eu não ia escapar. Eu acho que ele só não me matou porque a Ana estava junto. É, mas ele foi por isso. Mas ele deve estar furioso. Mas duvido que eu esqueça. Pois é. Imagina a raiva do sujeito vendo a filha com um escravo, Zé. Isso vai chegar nos ouvidos da minha família. Meu pai não vai gostar nem um pouco. Eu tenho medo, Caleb, que a vingança do desgraçado vá para cima dele também. É, meu amigo. Você se meteu numa encrenca do tamanho das pirâmides. Muito obrigado pelo incentivo. Ah, desculpa, Zé. Não, tudo bem, tudo bem. Você tem razão. E acho que as pirâmides saem perdendo.